Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do Plenário do Supremo Tribunal. Vamos acompanhar a sessão ao vivo, Direto do Plenário. Declaro aberta esta sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra a senhora secretária que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de fevereiro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Luiz Fux. Vice-Procurador-Geral da República, doutor Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita, não havendo, declaro a ata aprovada. Senhoras e senhores ministros, comunico a todos os presentes que neste plenário encontram-se alunos da Escola Internacional de Curitiba, Estado do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos. Há uma lista da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que encontra-se advogado inscrito, doutor Luiz Romano, procurador do Estado da Bahia. Comunico a vossa excelência de que esta lista não será chamada hoje, em razão do tema. Então, fique à vontade. Muito obrigado. Antes de chamar a continuidade dos feitos que iniciamos o julgamento ontem, eu vou apregoar uma lista de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, em que a preferência trata-se da lista número 1, de 13 de fevereiro de 2019, em que temos um feito em lista, embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário, com o agravo de número 1,035,790 de São Paulo. Ministro Ricardo, com a palavra. É feito para não funcionar, não é? Pois é. Senhores ministros, vossas excelências veem claramente que isto é uma patologia do nosso sistema processual. Nós estamos em face do risco de prescrição, por isso que eu pedi ao eminente presidente que me desse uma preferência no julgamento desta questão. O pano de fundo é um registro no CREIA que teria sido fraudado mediante a entrega de documentos falsos, diplomas, certificados de conclusão de curso. E a condenação do hora agravante, ou na verdade embargante, foi objeto de recurso cujo andamento foi obstado, negou-se seguimento, por tratar-se basicamente de matéria de fato. E agora nós estamos diante de embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de declaração, um recurso extraordinário com o agravo. Eu, senhores ministros, eu estou rejeitando os embargos com determinação da certificação do trânsito em julgado o acordo embargado e a imediata baixa dos autos à origem, com base em farta jurisprudência da Casa que autoriza esta medida. É como proponho que se delibere neste plenário. Ministro Marco Aurélio, baixa imediata, vossa excelência. Presidente, nós estamos diante de um quadro excepcional. Um quadro excepcional porque se tem o envolvimento de processo crime e o fator tempo é importantíssimo. Houve uma sucessividade de recursos, ou seja, se recorreu, como eu costumo dizer, a mais não poder, projetando-se, visando-se, e isso é ilação que tiro, visando a projeção do desfecho final no tempo e a incidência da prescrição. É um caso em que eu acompanho o relator para se ter a certificação do trânsito em julgado e a determinação de baixa, se o processo veio para o Supremo, de baixa e imediata no processo. Então, eu proclamo o resultado, verificando que todos se põem de acordo, que os embargos de declaração foram rejeitados com determinação de baixa imediata dos autos com a anotação do trânsito em julgado. Para continuidade de julgamento, os feitos que iniciamos na data de ontem, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26 de relatoria do ministro Celso de Mello e o mandado de injunção número 4733 de relatoria do ministro Edson Fachin. Após a leitura dos relatórios e a realização das tentações orais, o julgamento foi suspenso para continuidade com o voto do relator da ADO e, em sequência, o voto do relator do mandado de injunção, que também já poderá proclamar o voto na ADO e passaria depois ao ministro Celso como relator da ADO para votar no mandado de injunção e, a partir daí, então, colheria o voto na ordem regimental, se todos, assim, se postarem de acordo. Então, apregoados os feitos, passa a palavra ao ministro Celso de Mello para o seu voto. Senhor presidente, eu estou fazendo distribuir mais um tópico referente a temas que foram suscitados no curso desse julgamento e renovados ontem na tribuna. Trata-se de um tópico envolvendo a questão da compatibilidade ou não da repressão penal em face da liberdade religiosa. Já havia mencionado isso no meu voto, mas entendi que deveria aprofundar um pouco mais. Portanto, estou fazendo chegar às mãos dos eminentes juízes da Corte esse tópico complementar. E eu inicio o meu voto, senhor presidente, antes de mais nada, saudando todos aqueles que sustentaram de maneira muito competente as razões que justificam e dão suporte às suas respectivas posições. O tema é um tema complexo, extremamente delicado e nele são discutidas várias matérias, todas de índole eminentemente constitucional, de tal modo que é possível afirmar-se que esta controvérsia jurídica constitui um daqueles litígios que devem, sim, ser submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Eu quero inicialmente, eu dividi o meu voto, senhor presidente, em 18 tópicos, em 18 itens. E eu inicio a leitura do voto fazendo uma brevíssima consideração. Eu sei, senhor presidente, que em razão deste voto, do voto que vou proferir, e também de minha conhecida posição em defesa dos direitos das minorias que compõem os denominados grupos vulneráveis, serei inevitavelmente incluído no índex mantido pelos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias que rejeitam o pensamento crítico, que repudiam o direito ao dissenso, que ignoram o sentido democrático da alteridade e do pluralismo de ideias, que se apresentam como corifeus e epígonos de sectárias doutrinas fundamentalistas, desconhecem a importância do convívio harmonioso e respeitoso entre visões de mundo antagônicas. Mas muito mais importante, senhor presidente, muito mais importante do que atitudes preconceituosas e discriminatórias, tão lesivas quão atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais de qualquer pessoa, independentemente de suas convicções, ou de sua orientação sexual, ou de sua percepção em torno de sua própria identidade de gênero, mais importante do que tudo isso é a função contra-majoritária do Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe fazer prevalecer sempre, no exercício irrenunciável da jurisdição constitucional, a autoridade e a supremacia da Constituição e das leis da República. O autor da presente ação constitucional sustenta que o Congresso Nacional, agindo com preconceituosa indiferença em relação à comunidade LGBT, tem permitido, em razão de sua inércia, a exposição e a sujeição dos homossexuais, dos transgêneros e dos demais integrantes desse grupo vulnerável a graves ofensas perpetradas contra seus direitos fundamentais, essencialmente caracterizadas, tais ofensas, por atos de violência física e moral, ameaças, práticas criminosas contra sua própria vida ou sua dignidade sexual, inclusive mediante cometimento de estupros coletivos e de estupros corretivos. Segundo estabelece o artigo 226, inciso 4º, alíneas A e B, na redação dada por uma recentíssima lei, a Lei 13.718, de 2018, condutas essas geralmente impregnadas de visceral ódio homofóbico e ou transfóbico. A agraviação partidária denuncia, em sua postulação, denuncia o poder legislativo da União, afirmando que estaria ele descumprindo, quanto aos integrantes desse grupo vulnerável, o mandamento constitucional que impõe ao Estado o dever de proteção à essencial dignidade das pessoas, a ser efetivado mediante tipificação penal dos atos de discriminação praticados em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero das vítimas de tais práticas discriminatórias. O fundamento em que se apoia a pretensão de inconstitucionalidade, deduzida pelo autor nesta sede processual, reside essencialmente na alegação de que a homofobia e a transfobia caracterizariam comportamentos subsumíveis à noção de racismo, tal como concebida na latitude dessa expressão pelo Supremo Tribunal Federal, em importantíssimo precedente firmado no julgamento plenário do caso Elvanger, HC 82424 do Rio Grande do Sul, de tal modo que o legislador ordinário, ao restringir-se, tão somente a dispensar tutela penal em relação às práticas discriminatórias resultantes de preconceito de cor, de etnia, de religião ou de procedência nacional, teria realizado de maneira incompleta o que impõe o texto constitucional, vulnerando desse modo por omissão o que estabelece a lei fundamental da República. Alegre-se, de outro lado, que a discriminação dirigida contra os integrantes da comunidade LGBT, além de ser compreendida na noção conceitual de racismo, encontra-se igualmente alcançada pela norma constitucional que preconiza a punição de qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, a significar, de acordo com o autor desta ação, que também essa cláusula constitucional submete ao Congresso Nacional a obrigação de editar o diploma legislativo necessário à incriminação dos atos e comportamentos resultantes de discriminação ou de preconceito contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou em decorrência de sua identidade de gênero. A agremiação partidária, autora da presente ação direta, enfatiza o caráter lesivo resultante dessa omissão normativa imputada ao Congresso Nacional, assinalando que a superação irrazoável do lapso temporal necessário à implementação das medidas determinadas pelo texto constitucional, tem causado indevida frustração à legítima pretensão dos integrantes da comunidade LGBT à proteção do Estado em face dos atos e comportamentos discriminatórios que gravemente atentam contra a sua dignidade, além dos injustos gravames de ordem pessoal, de ordem social, de ordem profissional e de natureza moral que incidem sobre seus direitos básicos, o que constitui arbitrário impedimento ao pleno exercício por esse grupo vulnerável da liberdade de projetar sua própria vida e de aspirar à busca da felicidade em conformidade com sua orientação sexual ou em harmonia com sua identidade de gênero. Essa alegada omissão imputada ao Congresso Nacional ensejaria ainda, nos termos da postulação hora deduzida, a responsabilidade civil da União Federal, cujo comportamento negligente no combate à homofobia e à transfobia teria propiciado a ocorrência de graves ofensas e agressões às vítimas de tais condutas, fazendo emergir em decorrência do quadro de abandono a que foram expostas o dever do Estado de indenizá-las pelos danos morais e ou patrimoniais por elas sofridos. A presidência do Senado Federal, em informações complementares, reitera sua oposição ao acolhimento do pedido formulado nessa Sede de Controle Abstrato, enfatizando que nova proposição legislativa, o projeto de lei 515 de 2017 do Senado da República, de iniciativa comissional, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, ora em análise perante a CCJ, perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre relatoria do senador Sérgio Petecão, foi apresentada com o seguinte etior, aspas, projeto de lei do Senado 515 de 2017, altera a Lei nº 77 e 16, de 5 de janeiro de 89 e o Decreto-Lei nº 2848 e 17 de dezembro 40, o Código Penal, para punir a discriminação ou preconceito de origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. E aqui eu reproduzo, no corpo do meu voto, o texto integral desse projeto de lei que contém quatro artigos. Busque-se, portanto, Sr. Presidente, nesse processo de fiscalização concentrada, o reconhecimento formal por esta Corte Suprema da existência de situação de omissão inconstitucional imputável ao Poder Legislativo, determinando-se, em consequência, a cientificação do Congresso Nacional para que adote as providências necessárias à concretização das normas constitucionais transgredidas, estabelecendo-se prazo razoável para esse fim. Postula-se ainda, em caráter subsidiário, a colmatação jurisdicional da lacuna normativa existente, conferindo-se interpretação conforme às disposições normativas previstas na Lei 77 e 16 de 89, em ordem a explicitar, em harmonia com o que dispõe a Constituição, notadamente com os incisos 41 e 42 do artigo 5º, que os atos de discriminação praticados em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero dos integrantes da comunidade LGBT acham-se compreendidos na definição ampla de racismo. Caso não prevaleça esse entendimento, requer-se que o Supremo Tribunal Federal tipifique, ainda que por decisão judicial, as condutas atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT, definindo também a respectiva combinação penal, superando-se desse modo, embora em caráter absolutamente excepcional, como sustenta o Partido Autor, o princípio segundo o qual nulo um crimen, nula pena, sine previa lege. Pleiteia-se, finalmente, o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do poder público, condenando-se à União Federal e os congressistas responsáveis pelo retardamento abusivo na efetivação da prestação legislativa a indenizarem as pessoas do grupo LGBT prejudicadas pelo comportamento omissivo, ora imputado ao Estado brasileiro. Esse expôs, senhor presidente, os limites que identificam a presente demanda constitucional, tal como exposta pela gramiação partidária, que, ao fazer instaurar o processo de controle normativo abstrato, deduziu a pretensão de inconstitucionalidade, ora em julgamento. Presidente, em esse contexto, senhor presidente, entenda relevante fazer algumas observações prévias que reputem essenciais à formulação deste voto. É preciso esclarecer, desde logo, que a sigla LGBT, no contexto dos debates nacionais e internacionais sobre a questão da diversidade sexual e de gênero, tem sido utilizada para designar a comunidade global das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, intersexuais, além de outras definidas por sua orientação sexual ou por sua identidade de gênero. A expressão LGBT, além de possuir a virtude de haver sido formulada pela própria comunidade que designa, atingiu ampla aceitação pública e consenso internacional, consagrando-se sua utilização no Brasil, em 8 de junho de 2008, na primeira Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, convocada por meio do Decreto Presidencial de 28 de novembro de 2007, cabendo assinalar, no entanto, que a primazia conferida ao uso desse termo decorre exclusivamente do prestígio e do renome que o acrônimo LGBT adquiriu no âmbito da defesa dos direitos humanos e do combate à discriminação, sem que o seu emprego signifique indiferença ou esquecimento em relação às demais siglas também utilizadas, especialmente com o propósito de fazer incluir, em sua definição, as pessoas que se identificam como queer, LGBTQ, ou as pessoas intersexuais, LGBTQI, ou as pessoas assexuais, LGBTQIA, e todas as demais pessoas representadas por sua orientação sexual ou identidade de gênero, LGBTQI, e mais o sinal plus, mais. O decreto presidencial em questão, ao convocar essa primeira conferência nacional, que se realizou sob os auspícios da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, objetivou duas metas específicas. A primeira, propor as diretrizes para a implementação de políticas públicas e o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e a Direitos Humanos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Segundo, avaliar e propor estratégias para fortalecer o programa Brasil Sem Homofobia. É possível constatar, a partir dessa brevíssima exposição, que a comunidade LGBT, longe de constituir uma coletividade homogênea, caracteriza-se, na verdade, pela diversidade dos seus integrantes, sendo formada pela reunião de pessoas e grupos sociais distintos, apresentando elevado grau de diferenciação entre si, embora todos, todos unidos por um ponto comum, a sua absoluta vulnerabilidade, agravada por práticas discriminatórias e atentatórias aos seus direitos essenciais e às liberdades fundamentais. As várias formas de expressão da diversidade sexual humana, que refletem aspecto fundamental e estruturante da identidade de cada pessoa, compõem um universo conceitual que gravita em torno das noções de sexo, de gênero e de sexualidade, consoante sinalado pela literatura especializada que aqui eu menciono. A designação do sexo da pessoa sob perspectiva estritamente biológica, diz respeito à sua conformação física e anatômica, restringindo-se à mera verificação de fatores genéticos, os cromossomos femininos e os cromossomos masculinos, gonadais, ovários e testículos, genitais, pênis e vagina ou morfológicos, aspectos físicos externos gerais. Esse critério dá em sejo à ordenação das pessoas, segundo sua designação sexual, em homens, mulheres e intersexuais, que são pessoas que apresentam características sexuais ambíguas. Já a ideia de gênero, assentada em fatores psicossociais, refere-se à forma como é culturalmente identificada no âmbito social a expressão da masculinidade e da feminilidade, adotando-se como parâmetro para tanto o modo de ser do homem e da mulher em suas relações sociais. A identidade de gênero, nesse contexto, traduz o sentimento individual e profundo de pertencimento ou de vinculação ao universo masculino ou ao universo feminino, podendo essa íntima conexão, íntima e pessoal conexão coincidir ou não com a designação sexual atribuída à pessoa, em razão de sua conformação biológica. É possível verificarem-se, desse modo, hipóteses de coincidência entre o sexo designado no nascimento e o gênero pelo qual a pessoa é reconhecida, conhecida do cisgênero, ou situações de dissonância entre o sexo biológico e a identidade de gênero, o transgênero. A sexualidade humana, por fim, envolve aspectos íntimos da personalidade e da natureza interna de cada pessoa, que revelam suas vocações afetivas e seus desígnios namorosos, encontrando expressão das relações de desejo e de paixão. Essa perspectiva evidencia a orientação sexual das pessoas, erroneamente designada por muitos como opção sexual, ou desse não de opção, mas de orientação sexual das pessoas, que venha a ser exercida por meio de relacionamentos de caráter heterossexual, atração pelo sexo oposto, homossexual, atração pelo mesmo sexo, bissexual, atração por ambos os sexos, ou assexual, indiferença a ambos os sexos. Cabendo destacar, por sua alta relevância, a própria noção conceitual veiculada pela Organização Mundial de Saúde, sobre essa dimensão fundamental da experiência existencial dos seres humanos. Verdes, a sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da sua vida e engloba sexo, identidade e papel de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é vivida e expressada em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. A sexualidade, diz a Organização Mundial de Saúde, agência especializada da Organização das Nações Unidas. A sexualidade pode envolver todas essas dimensões, mas nem sempre todas essas dimensões são vivenciadas ou expressas. A sexualidade é influenciada por uma interação de fatores de ordem biológica, psicológica, social, econômica, política, cultural, ética, legal, histórica, religiosa e espiritual. Fecha aspas. Os aspectos que venho de ressaltar evidenciam, senhor presidente, a centralidade que adquirem as noções de sexo, de gênero e de sexualidade na definição da orientação sexual e da identidade de gênero das pessoas. É preciso também não desconhecer, e aqui foi isso dito ontem, inclusive da própria tribuna, na abordagem jurisdicional que ora fazemos do tema em exame, é preciso não desconhecer a existência dos princípios de Iogia Carta, notadamente daqueles princípios que reconhecem a interrelacionalidade e a indivisibilidade de todos os aspectos da identidade humana, inclusive aqueles relativos à orientação sexual e à identidade de gênero. Essa importante Carta de Princípios, fruto de conferência realizada na Indonésia em novembro de 2006, sob a coordenação da Comissão Internacional de Juristas e do Serviço Internacional de Direitos Humanos, fez consignar as seguintes considerações, aspas, introdução aos princípios de Iogia Carta. Todos os seres humanos, todos, todos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis e interrelacionados. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa. Para a dignidade e a humanidade de cada pessoa. E não devem ser, não devem ser motivo de discriminação ou de abuso. Entretanto, continua aquela Carta. Violações de direitos humanos que atingem pessoas por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero, real ou percebida, constituem um padrão global e consolidado que causa sérias preocupações. O rol dessas violações inclui execuções extrajudiciais, tortura e maus tratos, agressões sexuais e estupro, invasão de privacidade, detenção arbitrária, negação de oportunidade de emprego e educação e sérias discriminações em relação ao gozo de outros direitos humanos. Essas violações são com frequência agravadas por outras formas de violência, de ódio, de discriminação e de exclusão, como aquelas baseadas na raça, na idade, na religião, na deficiência ou no status econômico, social ou de outro tipo. Muitos estados e sociedades impõem normas de gênero e de orientação sexual às pessoas por meio de costumes, legislação e violência e exercem controle sobre o modo como essas pessoas vivenciam os seus relacionamentos pessoais e como se identificam. O policiamento da sexualidade continua a ser uma poderosa força subjacente à persistente violência de gênero, bem como à desigualdade entre os gêneros. Fecha aspas. Nesse documento, que se apresenta impregnado de relevante significado, assim se definiu o sentido conceitual de orientação sexual e de identidade de gênero. Aspas. Compreendemos orientação sexual como uma referência à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente ou do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas mesmas pessoas. Compreendemos identidade de gênero, a profunda e sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos. Fecha aspas. O ilustre advogado, doutor Paulo Roberto Iotti Vecchiati, aqui presente, e que representa o autor da apresentação direta, em trabalho publicado na obra coordenada pela doutora e desembradora aposentada Maria Berenice Dias, sobre constitucionalidade e dever constitucional da classificação da homofobia e da transfobia como crimes de racismo, ao discorrer-se pelos conceitos de orientação sexual, identidade de gênero, homofobia e transfobia, expende seguintes e pertinentes considerações. De forma, diz doutor Paulo Iotti, de forma mais objetiva, em termos identitários, pode-se dizer que a orientação sexual refere-se à homossexualidade, à heterossexualidade e à bissexualidade, por se referir ao sexo, gênero, que atrai a pessoa de forma erótica ou afetiva, ao passo que a identidade de gênero refere-se à travestilidade, à transexualidade, a transgeneridade, em geral, e à cisgeneridade, por se referir ao gênero com o qual a pessoa se identifica. Fala-se em orientação sexual ou identidade de gênero real ou atribuída, no sentido de se caracterizar a homofobia e a transfobia, tanto quanto as vítimas sejam, tanto quando as vítimas sejam agredidas, discriminadas, ofendidas, ameaçadas por sua real orientação sexual ou identidade de gênero não heterossexual, cisgênera. E também quando as vítimas são heterossexuais, mas são confundidas com LGBT, ou seja, são agredidas por terem a si atribuído uma orientação sexual ou uma identidade de gênero distinta da sua. A homofobia se refere ao preconceito e ou à discriminação contra homossexuais, gays e lésbicas e bissexuais, ao passo que transfobia é preconceito e ou discriminação contra travestis, transexuais e transgêneros, em geral. Com efeito, segundo Roger Raup Rios, eminente magistrado federal, heterossexismo é um sistema em que a heterossexualidade é institucionalizada como norma social, política, econômica e jurídica. Não importa se de modo explícito ou implícito, sendo que homofobia é a modalidade de preconceito e de discriminação direcionada contra homossexuais, ou mesmo valendo para transfobia relativamente a travestis, transexuais e transgêneros, em geral. Com o cissexismo, o sistema social pelo qual a cisgeneridade é institucionalizada como norma social, política, econômica ou jurídica, seja de modo explícito ou implícito. Fecha aspas. Assentadas essas premissas, senhor presidente, passo a analisar as questões preliminares concernentes à admissibilidade dos pedidos formulados pela agrameção partidária, autora da presente ação. Mas, antes, senhor presidente, eu gostaria de, antes de iniciar o exame das questões preliminares, também fazer breves considerações introdutórias, todas no sentido do estabelecimento de algumas premissas que me parecem importantes. E eu quero enfatizar no ponto, senhor presidente, então, em sequência, que o gênero e a orientação sexual constituem elementos essenciais e estruturantes da própria identidade da pessoa humana, integrando uma das mais íntimas e profundas dimensões de sua personalidade, com sua expressiva advertência de autorizado magistério doutrinário que aqui eu menciono. Não obstante as questões de gênero envolvam inegavelmente aspectos fundamentais relacionados à liberdade existencial e à dignidade humana, ainda assim, integrantes da comunidade LGBT acham-se expostos por ausência de adequada proteção estatal, especialmente em razão da controvérsia gerada pela denominada ideologia de gênero, a ações de caráter segregacionista, ações dessas impregnadas de inequívoca coloração homofóbica ou transfóbica, que visam a limitar, quando não a suprimir, prerrogativas essenciais de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transgêneros e intersexuais, entre outros, culminando até mesmo em algumas situações por tratá-los absurdamente, absurdamente, a despeito de sua inalienável condição de pessoas investidas de dignidade e de direitos, como indivíduos destituídos de respeito e deconsideração, degradados ao nível de quem sequer tem direito a ter direitos, posto que se lhes nega, mediante discursos autoritários e excludentes, o reconhecimento da legitimidade de sua própria existência. Para esse fim, determinados grupos políticos e sociais, inclusive confeccionais, motivados por profundo preconceito, vêm estimulando o desprezo, promovendo o repúdio e disseminando o ódio contra a comunidade LGBT, recusando-se a admitir até mesmo as noções de gênero e de orientação sexual como aspectos inerentes à própria condição humana, buscando embaraçar, quando não impedir, o debate público em torno da transexualidade e da homossexualidade por meio da arbitrária desqualificação dos estudos e da inconcebível negação da consciência de gênero, reduzindo-os à condição subalterna de mera teoria social, tal como denuncia em obra sobre o tema o ilustre professor Paulo Roberto Iotti Vecchiati, em substancioso estudo sobre a matéria de cujo teor extraio o seguinte fragmento na sua obra mais recente, publicada agora em 2019, denominada Constituição Dirigente e Concretização Judicial das Imposições Constitucionais do Legislativo. Verbes, veja-se a que ponto chega a ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa, ao impor a heterossexualidade e a cisgeneridade compulsórias. quer tornar obrigatórios verdadeiros estereótipos de gênero, decorrentes das normas de gênero socialmente hegemônicas, que impõem um tipo específico de masculinidade absolutamente incompatível com as condutas afetivas entre homens, como se isso fosse um traço específico apenas da feminilidade que exige das mulheres condutas bem sintetizadas na expressão dela, recatada e do lar. Versões tóxicas da masculinidade e da feminilidade que acabam gerando agressões a quem ousa delas se distanciar no exercício de seu direito fundamental e humano ao livre desenvolvimento da personalidade. Ou seja, sob o espantalho moral criado por fundamentalistas religiosos e reacionários morais em geral relativamente à chamada ideologia de gênero, para com isso designarem a defesa de algo distinto da heteronormatividade e da cisnormatividade, ou seja, da normalidade social e naturalidade das identidades não heterossexuais e não cisgêneras, bem como dever de igual respeito e consideração às minorias sexuais e às minorias de gênero, às pessoas não heterossexuais e não cisgêneras que se configuram com as maiorias sexuais no sentido do grupo socialmente e culturalmente hegemônico na sociedade. E cabe destacar que se algo aqui é ideológico, no sentido pejorativo, de algo contrário à realidade objetiva, é a tese que defende que as pessoas nascem heterossexuais e cisgêneras e que, por opção sexual, na verdade, ele faz uma observação, colocando um SIC, e por orientação sexual, posteriormente passam a escolher alguma identidade sexual não heterossexual ou identidade de gênero transgênera. Essa visão de mundo, senhores ministros, essa visão de mundo fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os seus papéis sociais, meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Essa concepção de mundo, essa Weltanschauung impõe notadamente em face dos integrantes da comunidade LGBT uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo incompatível com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática, impondo-lhes ainda a observância de valores que, além de conflitarem com sua própria vocação afetiva, erótico-afetiva, conduzem à frustração de seus projetos pessoais de vida. É por isso que Simone de Beauvoir, em sua conhecida obra, O Segundo Sexo, escrita em 1949, já manifestava sua percepção em torno da realidade de que sexo e gênero constituem expressões conceituais dotadas de significado e de sentido próprios, sintetizando em uma fórmula tipicamente existencialista e fenomenológica, mas de caráter tendencialmente feminista, em 1949, que, aspas, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas. Isso significa, portanto, como já se escreveu, que a liberdade e a autenticidade de cada ser humano constituem valores revestidos de inquestionável essencialidade, a revelar que o indivíduo, sendo faltor de seu próprio destino, deve conduzir a sua vida segundo suas escolhas, mas escolhas fundadas em valores por ele aceitos e aos quais ele voluntariamente se submete no exercício de sua liberdade pessoal e na prática efetiva de sua capacidade de autodeterminação. E é essa percepção que permite estabelecer distinção entre sexo e gênero. Valendo destacar, esclarecedora, a seguinte passagem do professor Daniel Gomes de Carvalho, professor de filosofia e sociologia, doutor em história social na USP e autor de vasta produção bibliográfica em sua área de especialização, verbes. De acordo com esse ponto de vista, o sexo é um fator biológico, ou seja, ligado à constituição físico-química do corpo humano. Outra coisa é o gênero. Quando se fala em gênero feminino, fala-se em todas as características que a sociedade associa ao ser mulher. Quando se fala em gênero masculino, fala-se em todas as características que a sociedade associa ao ser homem. Do ponto de vista, o gênero não é biológico natural. O gênero é um construto social. Em outras palavras, ser homem ou ser mulher não é um dado natural, mas ao contrário, é um dado performático e social. De maneira que, ao longo da história, cada sociedade criou os seus próprios padrões de ação e de comportamento de determinado gênero. A orientação sexual, isto é, a quais gêneros nos sentimos atraídos, física, romântica ou emocionalmente, por sua vez, seria ainda um terceiro fator, diferente do gênero ou do sexo. A liberdade de construção do gênero e da orientação sexual, diferentemente do dado biológico do sexo, dialoga com o existencialismo. Lembre-se, existencialismo é uma filosofia que enxerga o homem como um construto de si mesmo. Pelas suas escolhas, é possível construir a sua própria existência. Evidentemente, para os existencialistas, quando nascemos, já existe uma sociedade pronta, uma sociedade repleta de regras e padrões estabelecidos pelo grupo dominante. Mas, como dizia Sartre, não importa o que os outros fizeram conosco, mas sim o que fazemos com o que fizeram com os outros. Nesse sentido, a liberdade de escolha de gênero seria uma maneira de exercermos essa liberdade existencial. Isso justifica aquela frase constante do segundo tomo da obra de Beauvoir, de Simone de Beauvoir, segundo o sexo. Não se nasce mulher, torna-se mulher. A importância do tema que ora se examina, acha-se bem realçada pela existência nesta Corte de inúmeros processos de controle normativo abstrato. A DPF 457, Tocantins, ministro Alexandre de Moraes, a DPF 462, Santa Catarina, ministro Edson Fachin, a DPF 465, Tocantins, Roberto Barroso, a DPF 522, Pernambuco, relator ministro Marco Aurélio, a DPF 536, Paraná, a relatora ministra Carmen Lúcia. Processos que têm por objeto diplomas legislativos e outros atos estatais que buscam, no âmbito do sistema educacional dos Estados-membros e dos municípios brasileiros, impedir a implementação de medidas fundadas na denominada ideologia de gênero, proibindo, em decorrência de inaceitável e inaceitável atitude preconceituosa, proibindo a adoção dos estudos de gênero, dos estudos de orientação sexual, o que levou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ao definir o movimento cautelar requerida na DPF 461 do Distrito Federal de que é relator, a expor as seguintes reflexões, diz o eminente ministro Roberto Barroso, verbos, a transexualidade e a homossexualidade são um fato da vida, um fato da vida que não deixará de existir por sua negação e que independe do querer das pessoas. Daí, observação minha, a inadequação da expressão opção sexual, não é? E não orientação sexual. Privar o indivíduo de viver, diz o ministro Barroso, privar o indivíduo de viver a sua identidade de gênero ou estabelecer relações afetivas e sexuais, conforme seu desejo, significaria privá-lo de uma dimensão fundamental de sua existência. Implicaria recusar-lhe um sentido essencial da autonomia, negar-lhe igual respeito e consideração com base em um critério injustificado. Fecha aspas. E eu prossigo. Essa injustificável negação da realidade social e dos aspectos inerentes à personalidade humana, ela objetiva impedir arbitrariamente que os membros da comunidade LGBT possam reivindicar legitimamente o direito de exercerem com plena liberdade as prerrogativas inerentes à sua condição pessoal e de pretenderem acesso à proteção estatal no âmbito de suas relações socioafetivas e na condução da sua vida pessoal. O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, veio a assinalar que o direito à autodeterminação do próprio gênero ou à definição de sua orientação sexual, enquanto expressões do princípio do livre desenvolvimento da personalidade, longe de caracterizar mera ideologia de gênero ou de teoria sobre a sexualidade humana, qualifica-se como um poder fundamental de qualquer pessoa, inclusive daquela que compõe o grupo LGBT. Poder jurídico esse, impregnado de natureza constitucional e que traduz iniludivelmente em sua expressão concreta, um essencial direito humano, cuja realidade deve ser reconhecida pelos poderes públicos, tal como esta Corte já o fez quando do julgamento da União Civil homoafetiva, a DIN 4277 e a DPF 132, das quais foi relator o ministro Aides Brito, e também no exame da controvérsia referente à alteração do prenome da pessoa transgênero, com redesignação do gênero por ela própria, auto-percebido, independentemente da chamada cirurgia de transgenitalização. Refiro-me à DIN 4275, de que se tornou o redator para o acordo, o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Nessa DIN 4275, o ministro Edson Fachin fez lavrar a seguinte emenda, que bem sintetiza o teor daquele julgado, aspas, o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. A pessoa transgênero, que comprove sua identidade de gênero, dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por auto-identificação firmada em declaração escrita dessa sua vontade, dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil, pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. Ação direta julgada procedente. E esse acórdão recentíssimo, que resultou de um julgado do plenário, deste plenário do Supremo Tribunal Federal, repara um gravíssimo erro histórico. E, lembre-me, eu ainda iniciava minhas atividades no Ministério Público de São Paulo, quando um colega promotor requisitou a abertura de inquérito policial contra o doutor Roberto Farina, um eminente cirurgião plástico, hoje falecido, porque ele tinha procedido a uma operação de reversão sexual. Esse tipo de cirurgia, chamada cirurgia de transgenitalização, era até então executada em países do Maghreb, ou seja, do norte muçulmano da África ou do sudeste asiático. Pois bem, o professor Farina procedeu a essa cirurgia e esse colega do Ministério Público entendeu que ali haveria um crime de lesões corporais gravíssimas em virtude da ablação dos órgãos sexuais masculinos de Valdir, que passou a se chamar Valdirene. Pois bem, foi instaurado inquérito policial, inquérito policial, houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e ele foi condenado. O doutor Roberto Farina foi condenado por crime de lesões corporais gravíssimas. Ele recorre ao Egrégio Tribunal de Alçada Criminal. Foi um grande tribunal, tribunal moderníssimo, um grande tribunal. Pois bem, o Tribunal de Alçada Criminal deu provimento por dois votos a um. A apelação do professor Farina e o absolveu, entendendo que não ocorrera qualquer transgressão às leis penais do Estado brasileiro. No entanto, o professor Roberto Farina teve que suportar o peso, o desgaste de um procedimento penal e que naquele momento resultar de uma absoluta incompreensão, senão intolerância de quem requisitar a abertura do procedimento investigatório. Pois bem, com o passar do tempo, quer dizer, alterou-se, digamos, o entendimento da matéria, a compreensão a respeito da matéria e questões começaram a surgir e a receber decisões dos tribunais em geral, a tal ponto que hoje não só se reconhece como plenamente legítima a cirurgia de reversão sexual ou de transgenitalização, mas também entende-se mais do que isso que se torna absolutamente dispensável o procedimento cirúrgico para os efeitos de adequação da própria identidade de gênero auto percebida ao que consta dos assentos lavrados no registro civil das pessoas naturais. Portanto, quer dizer, há uma mudança de enfoque, há uma outra visão e este acordo do Supremo Tribunal Federal, e eu destaco a sua importância da lavra do eminente ministro Edson Fachin, porque ele representa, na verdade, um epítome de todo esse longo itinerário pelo qual pessoas transgênero tiveram que paubilhar. Também, senhor presidente, o plenário desta Corte, ao julgar a DIN 4277, de que foi relator o ministro Aires Brito, proferiu uma decisão que, como sabemos, é da maior importância, da maior importância no exame do tema. E a emenda, por si só, é uma longa emenda e que mereceu recentemente uma homenagem que foi prestada pela própria Unesco, destacando esse acórdão como um daqueles patrimônios documentais, documentais da humanidade. Mas, num dos tópicos dessa longa e importante emenda, fez constar o ministro Aires Brito o seguinte, aspas, proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher, seja no plano da orientação sexual de cada qual deles. A proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal, homenagem ao pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade para dispor da própria sexualidade inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é da autonomia de vontade, direito à intimidade e à vida privada, cláusula pétrea. E devo fazer uma observação aqui, essa decisão do Supremo foi provocada num processo em que atuou como eminente advogado da parte interessada o nosso colega, professor Luiz Roberto Barroso, que sustentou com grande brilho, como sempre, a tese que veio a ser consagrada por unanimidade, pelo plenário desta Corte. E aqui eu leio, senhor presidente, o trecho, esse fragmento importante da emenda do ministro Ayres Brito. O sexo das pessoas não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito à luz do inciso 4º do artigo 3º da Constituição Federal, que aqui foi ontem invocado da tribuna, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de promover o bem de todos. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana. Direito à autoestima, no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade, cláusula pétrea. É importante não desconhecer, senhores ministros, que esse mesmo entendimento, esse mesmo entendimento veio a ser acolhido em procedimento consultivo, instaurado por iniciativa da República da Costa Rica. Isso resultou na opinião consultiva 24 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse procedimento consultivo, ao interpretar as cláusulas do Pacto de São José da Costa Rica, reafirmou, na linha de diversos outros instrumentos convencionais adotados no âmbito do sistema global de direitos humanos, a essencialidade do direito à identidade de gênero, a essencialidade do direito à orientação sexual da pessoa humana e a indispensabilidade do respeito e da proteção estatal efetiva à convivência harmônica e ao desenvolvimento livre, digno e pleno das diversas expressões de gênero e da sexualidade, vindo a assentar sobre tais aspectos as seguintes conclusões. A, o direito à identidade deriva do reconhecimento do livre desenvolvimento da personalidade e do direito à vida privada. B, o direito à identidade foi reconhecido por esse tribunal, pela Corte Interamericana, como um direito protegido pela Convenção Americana de Direitos Humanos. C, o direito à identidade inclui, por sua vez, outros direitos, de acordo com as pessoas e as circunstâncias de cada caso, embora esteja intimamente relacionado com a dignidade humana, com o direito à vida e com o princípio da autonomia da pessoa. Aqui se referiu o ministro Barroso naquele trecho, naquele fragmento da decisão cuja leitura eu fiz anteriormente. D, o reconhecimento da afirmação da identidade sexual e de gênero como uma manifestação da autonomia pessoal é um elemento constituinte e constitutivo da identidade das pessoas que se encontra protegido pela Convenção Americana e seus artigos tais e tais. E, a identidade de gênero e sexual está ligada ao conceito de liberdade, ao direito à vida privada e à possibilidade de todo ser humano se autodeterminar e escolher livremente as opções e circunstâncias que dão sentido. Isso é importante. Escolhas que dão sentido à sua existência segundo suas próprias convicções. A identidade de gênero foi definida neste parecer consultivo como a vivência interna e individual do gênero, tal como cada pessoa sente e pode ou não corresponder ao sexo atribuído no momento do nascimento. O sexo, letra G, o sexo, o gênero, dêem assim as identidades, funções e atributos socialmente construídos a partir das diferenças biológicas derivadas do sexo atribuído no momento do nascimento, longe de constituir componentes objetivos e imutáveis que individualizam a pessoa, por ser um fato de natureza física ou biológica, acabam sendo traços que dependem da apreciação subjetiva de quem o detém e descansam, repousam em uma construção da identidade de gênero, autopercebida, relacionada com o livre desenvolvimento da personalidade, com a autodeterminação sexual e com o direito à vida privada. H, o direito à identidade possui também um valor instrumental para o exercício de determinados direitos. I, o reconhecimento da identidade de gênero pelo Estado é de vital importância para garantir o pleno gozo dos direitos humanos, das pessoas transgêneros. Sim, senhores ministros, pessoas transgêneros são iguais titulares de direitos humanos, como qualquer outro ser que vive em qualquer formação social e, em particular, no âmbito do Estado brasileiro. O direito, o reconhecimento da identidade de gênero pelo Estado é de vital importância para garantir, eu repito, eu acho que é sempre importante repetir algumas, por mais óbvias que sejam as afirmações, mas essas obviedades muitas vezes devem ser afirmadas, reafirmadas e reproduzidas a todo momento. O reconhecimento da identidade de gênero pelo Estado é de vital importância para garantir o pleno gozo dos direitos humanos, dos direitos humanos das pessoas transgênero, incluindo a proteção contra a violência, contra a tortura, os maus tratos, o direito à saúde, à educação, ao emprego, à moradia, ao acesso à seguridade social, bem assim, o direito à liberdade de expressão e associação. E, jota, o Estado deve assegurar, conclui a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado deve assegurar que indivíduos de todas as orientações sexuais e de todas as identidades de gênero possam viver com a mesma dignidade, com o mesmo respeito a que têm direito todas as pessoas. Fecha aspas. Eu fecho aspas. Senhor presidente, então, examino inicialmente uma questão preliminar, que eu sintetizo no item número 6 do meu voto. Inviabilidade da formulação em sede de processo de controle concentrado de constitucionalidade, de pedido de índole condenatória, fundado em alegada responsabilidade civil do Estado. Eis que, em ações constitucionais de perfil objetivo, não se discuta em situações individuais ou interesses subjetivos. O exame dessa questão leva a me reconhecer que, em termos de controle abstrato, de omissão inconstitucional, revela-se inviável a concessão de tutela de índole ressarcitória, requerida com o objetivo de reparar danos morais e ou patrimoniais sofridos por terceiros, seja ela postulada em caráter individual, seja ela formulada em defesa de interesses coletivos ou transindividuais. Torna-se relevante insistir na acessão de que, no processo de fiscalização abstrata, em que o joão instauram-se relações processuais objetivas, visa-se a uma só finalidade, a tutela objetiva da ordem constitucional, sem vinculações quaisquer a situações jurídicas de caráter individual ou de natureza concreta. E eu menciono aqui, digamos, os autores que pensam nesse sentido e digo que essa visão do tema foi exposta de modo bastante claro por Dirley da Cunha Júnior, em monografia sobre o controle judicial das omissões do poder público, em lição na qual, ao analisar os efeitos da decisão proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, formula as seguintes observações. Verbes. Não satisfaz ao propósito constitucional, outro sim, cogitar-se de outros meios alternativos, como, por exemplo, a responsabilização do Estado pela recalcitrância de seus órgãos em não suprir a omissão já declarada inconstitucional. O que importa, insista-se, é assegurar a efetividade da Constituição e sua plenitude normativa, e não propriamente a responsabilização do Estado pelos danos, porventura, causados a terceiros em decorrência da persistência daquela omissão, que representa a providência meramente ancilar no controle de constitucionalidade por omissão. A nota fundamental do controle de constitucionalidade não é gerar responsabilidades, mas sim suplantar as inconstitucionalidades para o fim de garantir a supremacia e a integralidade da Constituição. Eu, aqui, em seguida, senhor presidente, faço algumas considerações também, não é, nesse sentido, e lá mais à frente, página 25 do meu voto, eu digo o seguinte, é por esse motivo que o eminente advogado e o professor Luiz Guilherme Marinoni ao examinar essa questão específica, esclarece que, aspas, enquanto a omissão inconstitucional, vale dizer, a ilicitude, é caracterizada na decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o dano e o nexo de causalidade dependem, o dano e o nexo de causalidade dependem da propositura da ação individual em que se peça o ressarcimento contra o Estado. Esta é uma observação que ele faz numa obra conjunta, escrita com o professor Ingo Wolfgang Zarlitz e Daniel Mitidiero. É possível até, não sei, que se possa evoluir, não é, no sentido de, mesmo em sede de controle normativo abstrato de omissões inconstitucionais, possa-se evoluir no sentido de estabelecer-se, digamos, uma condenação por danos coletivos. Agora, a mim me parece que, no presente momento, mostra-se inviável o acolhimento desse pleito. Portanto, sobre esse aspecto, eu dele não conheço. Eu não sei se a V. Exª gostaria de colocar em destaque ou eu prosseguiria em meu voto até o fim. Qual o pleito exatamente, ministro? No sentido da inadmissibilidade de postular-se, digamos, a responsabilização civil objetiva. Presidente, acompanhe o relator. Entendo que a ADO é uma ação estritamente declaratória. Da mesma forma, presidente. Acompanhe o relator. Com o relator. Todos de acordo? Então, superada... Presidente, eu estou de acordo, claro, muito sábia, a ponderação do eminente relator, mas eu me recordo que, cito de cabeça, que algumas vezes em que o Tribunal colocou o Congresso Nacional em mora, e não estou antecipando meu voto, nem sugerindo que o resultado será este, em não cumprindo o Parlamento com a determinação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nós facultamos aqueles prejudicados que obtivessem um ressarcimento em face da mora. Mas cito de cabeça, não me lembro agora precisamente em que caso foi. Mas, de qualquer maneira, apenas registro este aspecto, mas concordo desde logo com a sugestão dada pelo eminente decano. Posso prosseguir, então? Sim, superada essa primeira preliminar, do item 6 do voto do eminente relator, na DO 26, o eminente relator prossegue. A unanimidade foi rejeitada a preliminar. Senhor presidente, estou na página 26, item 7 do meu voto. E eu digo o seguinte, senhor presidente. Cabe indagar neste ponto se se revela viável em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou matar, mediante decisão desta Corte Suprema, a omissão denunciada pelo autor da apresentação direta, procedendo-se desde logo à tipificação penal, tipificação penal de condutas atentatórias aos direitos e liberdades fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT, definindo-se ainda a respectiva combinação penal, superando-se desse modo, tal como expressamente pretendido pelo PPS, que é o autor desta ação direta, o princípio segundo o qual nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. Entendo que não. Entendo que se mostra, que se revela impossível ao Supremo Tribunal Federal, mediante provimento jurisdicional, tipificar ele próprio delitos e cominar sanções de direito penal. É que a pretensão e referência veicula, segundo entendo, clara transgressão ao postulado constitucional da separação de poderes e também ofensa manifesta ao princípio da reserva absoluta de lei formal e matéria de índole penal. A definição típica das condutas delituosas está subordinada, como todos sabemos, ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei formal, inciso 39 do artigo 5º, que consta do nosso catálogo de direitos fundamentais, o que inviabiliza qualquer pleito cujo acolhimento implique desconsideração dessa garantia fundamental, segundo a qual não há crime nem pena sem lei anterior que os defina, excluída, portanto, a possibilidade de utilização de provimento jurisdicional como sucedâneo de norma legal. Ninguém pode ignorar que, em matéria penal, prevalece sempre o postulado da reserva de lei, da reserva constitucional de lei, da reserva constitucional absoluta de lei em sentido formal. Esse princípio, além de consagrado em nosso ordenamento positivo, também encontra expresso a reconhecimento na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 9º, e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 15, que representam atos de direito internacional público a que o Brasil efetivamente aderiu. Não se pode desconhecer, portanto, considerado o princípio constitucional da reserva absoluta de lei formal, que o tema pertinente à definição do tipo penal, pertinente à combinação da sanção penal, e esse tema subsume-se ao âmbito das normas de direito material, de natureza eminentemente penal, regendo-se, em consequência, pelo postulado da reserva de parlamento, como adverte autorizado o magistério doutrinário, que eu aqui menciono. Daí, a precisa observação feita por Luiz Flávio Gomes, hoje eminente deputado federal, e por Valério de Oliveira Matsuoli, em seus comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no sentido de que, aspas, no âmbito do direito penal incriminador, o que vale é o princípio da reserva legal, ou seja, só o parlamento, daí reserva de parlamento, só o parlamento exclusivamente pode aprovar crimes e penas, dentre as garantias que emanam do princípio da legalidade, acham-se a reserva legal, só o parlamento pode legislar sobre o direito penal incriminador, e a anterioridade, lex populi e lex previa, respectivamente. Lei não aprovada pelo parlamento não é válida. Não cabe ao judiciário, nós sabemos, atuar na anômala condição de legislador positivo, parem, assim, agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando-se, afastando desse modo os fatores que, no âmbito do nosso sistema constitucional, só podem ser validamente definidos pelo parlamento. Se tal fosse possível, poder judiciário, que não dispõe de função legislativa, passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha, a de legislador positivo, usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional de separação de poderes. Isso significa, portanto, que somente lei interna pode qualificar-se constitucionalmente, constitucionalmente, como a única fonte formal direta, legitimadora da regulação normativa, concedente à tipificação penal, com a consequente exclusão de qualquer outra fonte formal, como, por exemplo, os provimentos de índole jurisdicional. Lembra-me de decisões proferidas nesses últimos e recentes anos do Supremo Tribunal Federal, a primeira das quais, da colenda primeira turma, de que foi relator na época, o eminente ministro Marco Aurélio, discutia-se a questão da infração penal antecedente, o crime de organização, o delito de organização criminosa, como infração penal antecedente do delito de lavagem de dinheiro. Pois bem, embora outros tribunais, inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, se entendessem que era lícito, não obstante a ausente legislação penal doméstica interna do Brasil, mas era lícito invocar-se, por exemplo, a Convenção de Palermo, de 2000, como fonte formal do direito penal, para efeito até mesmo de tipificação do crime. E a primeira turma, naquela decisão pioneira, que foi relator ministro Marco Aurélio, falou não, de modo algum. Quer dizer, não é possível que se invoque, digamos, uma convenção internacional para suprir a lei penal interna inexistente naquele momento. Pois bem, esse tema veio a ser discutido de novo na ação penal 470. E eu me lembro que, na época, o ministro relator, no primeiro momento, reconhecia essa possibilidade, mas o tribunal, o ministro Lewandowski, revisor então, e o tribunal, enfim, insurgiu-se contra aquela orientação e nós acabamos consagrando qual diretriz? A de que, sem lei penal interna, não era possível reconhecer-se configurado o delito de lavagem de dinheiro em face da ausência de regulação tipificadora pelo Congresso Nacional do crime do delito de organização criminosa. Eu mesmo tenho dois acórdãos em habeas corpus, habeas corpus que foram concedidos pela colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal nesse mesmo sentido, estendo longamente sobre isso daí. E, por isso, é evidente que, em matéria penal, tanto que mesmo o equivalente constitucional da lei, que é a medida provisória, não é? Em relação a esse equivalente constitucional da lei, há uma norma, uma cláusula de pré-exclusão em relação às normas de direito penal. O presidente da República não pode, não é? Não pode editar a medida provisória fazendo nela veicular o quê? Uma regra de tipificação penal, uma norma decominação penal. Então, está lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, número tal. Pois bem, não é? Embora a medida provisória fique submetida ao Congresso, o que não ocorre com os pronunciamentos do Supremo. É verdade, é verdade. E, mesmo assim, não é possível. Portanto, nem mesmo esse equivalente constitucional da lei, que tem a mesma eficácia da lei ordinária, mesmo aí não é possível. Muito menos, entendo eu, não é? E eu enfrento essa questão porque esse foi um pedido específico do autor de que o Supremo tipificasse um tipo penal, digamos uma definição penal e combinasse uma pena. Por isso, senhor presidente, eu entendo que se mostra inviável essa pretendida substituição por provimento jurisdicional, veiculador de tipificação e decominação penais, não é? Mediante simples provimento jurisdicional, não é? E eu prossigo, senhor presidente. Pois não. Faço agora algumas considerações em torno dos registros históricos e das práticas sociais contemporâneas que revelam o tratamento preconceituoso, excludente e discriminatório que tem sido dispensado à vivência homoerótica em nosso país. Refiro-me, inclusive, a um fragmento de um livro de um verso que é erroneamente atribuído a Oscar Wilde, mas na verdade é de seu amante, o jovem Lord Alfred Douglas, um poema chamado Dois Amores e que termina com a seguinte linha, com o seguinte verso, o amor que não ousa dizer o seu nome. Pois bem, a questão da homossexualidade surgida em um momento no qual ainda não se debatia o tema pertinente à ideologia de gênero tem assumido em nosso país ao longo de séculos, séculos de tolerância, não. Séculos de repressão, de intolerância e de preconceito têm assumido graves proporções que tanto afetam as pessoas em virtude de sua orientação sexual ou mesmo de sua identidade de gênero, marginalizando-as, estigmatizando-as e privando-as de direitos básicos em contexto social que lhes é claramente hostil e vulnerador do postulado da essencial dignidade do ser humano. Se revisitarmos a legislação reinal que Portugal impôs ao Brasil em nosso período colonial e analisarmos as punições cominadas no livro quinto das ordenações do reino, conhecido como Liber Terribilis, tal o modo compulsivo com que esse estatuto régio prodigalizava a pena de morte, iremos constatar a maneira cruel e terrivelmente impiedosa com que as autoridades da coroa real portuguesa perseguiram e reprimiram os homossexuais, não só no Portugal continental, mas em todas as suas colônias ultramarinas, inclusive no Brasil. E é interessante observar que as ordenações do reino, e eu me refiro às três, as ordenações afonsinas de 1446, as ordenações manuelinas de 1521 e as ordenações filipinas de 1603, marcadas por evidente hostilidade aos atos de sodomia, também qualificada a sodomia por esses estatutos régios como, aspas, pecado nefando, fecha aspas, ou na palavra, não é, do Lord Alfred Douglas, o amor que não ousa dizer o seu nome, o pecado nefando que não deve sequer ser pronunciado, mas essa é uma expressão das ordenações do reino. ou na expressão literal também daqueles textos como, coisa, aspas, coisa indigna de se exprimir com palavras, o amor que não ousa dizer o seu nome, pecado nefando, aspas, coisa indigna de se exprimir com palavras, coisa da qual não se pode falar sem vergonha, sem aspas, fecham-se as aspas, ordenações do reino. Pois bem, tais estatutos régios combinaram sanções gravíssimas, que viabilizavam até mesmo a imposição do suplicium extremum, vale dizer, da pena de morte, aos autores dessas práticas sexuais, tidas por, aspas, desde antes, fecha aspas, como revela Verônica de Jesus Gomes, em dissertação de mestrado, denominada Vício dos Clérigos, a sodomia nas malhas do Tribunal do Santo Ofício de Lisboa, fecha aspas. Diz ela, as ordenações do reino português foram rigorosas no julgamento do pecado-crime. Pecado, por quê? Porque havia, na verdade, uma confusão entre o domínio temporal do poder civil e o domínio espiritual da igreja. E, portanto, o crime era considerado pecado, o pecado era considerado crime, não é? Tanto que o adagio punitur, 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 quia pecatum est, punitur, porque pecou, vale dizer, porque foi transgredida a lei penal. Bom, então, diz essa autora, as ordenações do reino português foram rigorosas no julgamento do pecado-crime ao preverem penas bastante severas aos sodomitas, incluindo a morte, como já assinalavam, no século XV, as ordenações afonsinas, que datam de 1446. A pena capital foi confirmada pelas leis posteriores, quando houve uma melhor sistematização, mas recrudescimento das regras penais. As ordenações manuelinas mantiveram a fogueira. Não era chamada morra de morte natural. O comando real, morra de morte natural, que constava das ordenações, era a pena de morte executada sem suplício. Era a pena de morte que não se executava na fogueira. Mas a morte com suplício, e a morte na fogueira eram os exemplos, era uma pena reservada aos sodomitas, para usar a expressão das ordenações do reino. Pois bem, mantiveram, portanto, as ordenações manuelinas, a fogueira para os transgressores. Equipararam o crime de sodomia ao de lesa majestade, que foi o delito em que incorreram os conjurados mineiros, que foram todos enquadrados no crime gravíssimo de lesa majestade, por isso foram todos condenados à morte, posteriormente convertida, exceto para tiradentes, em pena de degredo. Pois bem, ou seja, quem cometesse um ato sodomítico sofreria as mesmas sanções de quem traísse a pessoa do rei ou o seu real Estado, declarando que todos os seus bens, como aconteceu com os conjurados mineiros, todos os bens sejam confiscados para a coroa dos nossos reinos, assim propriamente como os daqueles que cometem o crime da lesa majestade contra seu rei e senhor. Além disso, condenou seus filhos e descendentes à infâmia. Essa era a sanção penal também imposta aos conjurados mineiros, no século XVIII, pelo delito de lesa majestade. Foram condenados os descendentes, inclusive aqueles sequer concebidos ou já nascidos. Pois bem, isso também era aplicado aos sodomitas. Além disso, condenou seus filhos e descendentes à infâmia, proibindo-lhes a ocupação de cargos públicos, além de incitar a delação. É interessante, a delação premiada tem, historicamente, no direito português, origem nas ordenações do reino, em relação a dois tipos de delitos. De um lado, delitos contra a ordem tributária. Você lhe sempre permite o que ocorreu com tiradentes? Sim, é o que eu estou falando com os conjurados mineiros, exatamente. E esta delação, o objetivo ali era, enfim, comunicar às autoridades portuguesas a prática do crime de lesa majestade. Mas também o crime de sodomia expunha-se à delação premiada, porque dessa delação resultavam benefícios de ordem premial para o delator. Para o delator. Pois bem, prometendo um terço da fazenda dos acusados aos que apontassem culpados. Em segredo ou em público. Aquele que soubesse de algum desviante e não o delatasse, qualquer que fosse sua pessoa, também teria todos os bens confiscados e seria decredado para sempre dos reinos e senhorios portugueses. Quanto aos parceiros dos sodomitas, diz a historiadora, o Código Manuelino, que é de 1521, previa que em caso de delação que culminasse na prisão do acusado, que lhe fosse perdoada toda a pena cível e crime contida nesta ordenação. Ou seja, crime contido nesta ordenação. As disposições ali registradas valiam tanto para os que pecaram, quer dizer, a associação e a confusão entre o domínio temporal, em que atua o poder civil, o Estado, e o domínio espiritual em que atua a igreja. Mas, de qualquer maneira, a confusão, pecado e crime. E mais, o que é grave, as disposições ali registradas valiam tanto para os que pecaram antes de sua promulgação, a aplicação retroativa da lei penal, nas ordenações do reino, em relação, inclusive, a quem? Aos ombros sexuais. Quanto para os que, porventura, cometessem o dito crime, eu estou lendo as ordenações dali em diante. As regras valiam também para a sodomia feminina, que a partir de então passou a configurar-se como um crime julgado pelas ordenações régeas. As ordenações filipinas, de 1603, que foram as últimas ordenações, confirmaram a pena capital aos sodomitas de qualquer qualidade, incluídas as mulheres, mantendo o confisco de bens e a infâmia de seus descendentes, da mesma maneira que o estabelecido para os que cometessem o crime de lesa majestade. E aí estão os conjurados mineiros, de novo, além de Felipe dos Santos, em 1720, também na capitania de Minas Gerais. Os delatores agora teriam direito à metade, não mais a um terço da fazenda do culpado. Em caso de delatados despossuídos, um homossexual que nada tivesse. Neste caso, metade de nada é zero. Então, nesse caso, a coroa pagaria 100 cruzados ao, aspas, descobridor, fecha aspas, portanto, ao delator, quantia que seria devido apenas em caso de prisão do sodomita. Da mesma forma que as ordenações manuelinas condenavam ao confisco total de bens e ao degredo perpétuo os que não colaborassem com a justiça e reafirmavam a indulgência perante os que delatassem os parceiros. O discurso persecutório às práticas homoeróticas recurdece com essas punições graves, sendo que duas testemunhas de diferentes atos de molícia eram requeridas para que o delito fosse provado e o legislador se preocupou com a identidade dos testemunhas que não deveriam ter seus nomes revelados, mas segundo o arbítrio do julgador. Até então, não havia preocupação quanto às carícias, chamada molícia, expressão das ordenações do reino, quanto às carícias homoeróticas por parte da legislação régia. As ordenações afonsinas observaram apenas os atos sodomíticos em si e as ordenações manuelinas incluíram as mulheres, a bestialidade praticada por ambos, homens e mulheres, além do uso de roupas de homens por mulheres e o uso de roupas de mulheres por homens. Nos códigos filipinos, ainda que os tocamentos desonestos, entre aspas, são as expressões do código filipino, das ordenações do reino, não fossem o bastante para comprovar o delito, passaram a ser gravemente punidos com degredo para as galés ou outras penas, dependendo da contumasse e pertinasse do indivíduo. Outro aspecto que merece ser ressaltado é a introdução da tortura, no título referente à sodomia. Sempre que houvesse culpados ou indícios de culpa, que conforme o direito bastassem, o sujeito era enviado para o tormento, para que revelasse os parceiros e quaisquer outras pessoas que tivessem cometido sodomia ou soubessem de sua prática. A tortura de réus negativos ou vacilantes foi um procedimento judiciário comum nos códigos legislativos europeus. Em Portugal, a preocupação com a utilização da técnica como forma de arrancar as confissões era tamanha que as ordenações manuelinas aconselhavam que não fossem aplicadas seguidas sessões de tormento ao mesmo réu, para que, com medo da dor, ratificasse uma falsa confissão. Mas as três ordenações, ela conclui, não foram os únicos códigos legislativos portugueses que censuraram e penalizaram sodomitas e praticantes de molícia. As chamadas leis extravagantes também tiveram o mesmo objetivo. Em 1571, a lei extravagante promulgada por Dom Sebastião ditava que as pessoas que com outras do mesmo sexo cometerem o pecado de molícia serão castigadas gravemente com o degredo de galés e outras penas extraordinárias, segundo o modo e perseverança do pecado. Em 1606, o rei Felipe II de Portugal e Felipe III da Espanha ratificou a lei de Dom Sebastião contra a molícia em que se determinava que os culpados fossem presos e, sendo peões, recebessem a pena vil do açoite com barraço e pregão, devendo ser degradados por sete anos para as galés. Em caso de pessoas de melhor qualidade, seriam, então, degradados para Angola, sem remissão. Todavia, os reincidentes mais devassos e escandalosos poderiam ser condenados à morte e morte na fogueira, observa-se, perdendo as famílias nobres, sua dignidade e privilégios. Fecha aspas. Digo eu, a atividade persecutória que a coroa real portuguesa promoveu contra os homossexuais em Portugal e em seus domínios ultramarinos intensificou-se ainda mais com o processo de expansão colonial lusitana a ponto de El Rey Dom Sebastião, preocupado com as relações homossexuais entre portugueses e os povos por estes conquistados, haver editado a lei sobre o pecado de sodomia, como assinala o ilustre antropólogo e o professor Luiz Mott, numa obra sobre relações raciais entre homossexuais no Brasil colonial. Naquela fase do nosso processo histórico, não foram apenas as autoridades seculares que dispensaram esse duríssimo tratamento aos homossexuais, também a Igreja. A Igreja Católica, a Igreja Católica Romana, a partir de 1553, como informa Ronaldo Vai e faz em sua obra Confissões da Bahia, reprimiu-os e puniu-os severamente em nosso país, como se vê nos documentos que registram a atuação do santo ofício no Brasil, como aqueles a que se reverem, por exemplo, à primeira visitação do santo ofício no final do século 16, em 1591, e que teve à sua frente o inquisidor Heitor Furtado de Mendonça, consoante relata a ministra Nogueira Napolitano, em obra monográfica, a sodomia feminina na primeira visitação do santo ofício ao Brasil. E diz ela, as punições previstas em tais leis tinham, sobretudo, a finalidade de suscitar o medo, punições, é claro, aos homossexuais, de suscitar o medo, explicitar a norma e dar o exemplo a todos aqueles que assistissem às sentenças e às penas sofridas pelos culpados, fossem humilhações perante todo o público, fosse a flagelação do seu corpo, ou até mesmo a morte na fogueira, chamada de pena capital. Essas punições possuíam menos o intuito de punir os culpados do que espalhar o terror, a coerção, o receio. Essas penas espalhavam um verdadeiro temor, fazendo com que as pessoas que presenciassem esses espetáculos punitivos examinassem suas consciências, refletissem acerca de seus delitos. O ritual punitivo era uma cerimônia política de reativação do poder e da lei do monarca. A sodomia propriamente dita, segundo o livro V das Ordenações Filipinas, se equiparava o crime de lesa majestade e se estendia tanto aos homens quanto às mulheres que cometessem o pecado contra a natureza. Todos os culpados seriam queimados e feitos por fogo em pó. Seus bens confiscados para a coroa e seus filhos e netos seriam tidos como infames e inábeis. Fecha aspas. Embora a atuação do Tribunal do Santo Ofício somente tenha ocorrido no final do século 16, com a sua primeira visitação à Bahia, em 1591, o fato é que, culminando um processo de negociações diplomáticas, iniciadas ainda sob Dom Manuel I, o Venturoso, a Inquisição foi instituída em Portugal, no reinado de Dom João III, pelo romano pontífice Paulo III, que promulgou a Bula Cum Adnil Magis, de 23 de maio de 1536, que restaurou o anterior documento pontifício com igual denominação e finalidade, editado em 1531 pelo Papa Clemente VII. Esse evento, analisado por diversos autores, veio a ser fortalecido naquele momento histórico, em suas graves consequências, pela forte e decisiva influência resultante do Conselho de Trento, que se realizou naquela cidade italiana, no nordeste da Itália, entre 1545 e 1563, cujas deliberações, as denominadas resoluções tridentinas, exacerbaram ainda mais a reação hostil ao comportamento homossexual, valendo rememorar por oportuno o registro feito pela historiadora Verônica de Jesus Gomes, aspas, marcado por um entendimento da realeza, onde o religioso e o político surgem lado a lado, chegando mesmo a interpenetrar-se, o Estado português, ao buscar a ortodoxia religiosa e moral de seus súditos, criou a Inquisição, uma instituição de caráter híbrido, já que, mesmo se constituindo como tribunal eclesiástico, não deixa de se afirmar como tribunal regio. Ainda no século XVI, o santo ofício lusitano, certamente influenciado pelas ideias de reforma propostas pelo Conselho de Trento, não se voltou apenas contra os erros de fé, tendo recebido a incumbência de julgar certos desvios morais, isto é, pecados ou crimes, que até então estavam sob jurisdição civil e eclesiástica. As disposições tridentinas demonstraram ojeriz às práticas dos sodomitas, ao atentar para os perigos da perda da graça da justificação, que uma vez recebida, podia ser despojada não apenas pela infidelidade, através da qual se extinguia a própria fé, mas também através de qualquer outro pecado mortal, mesmo quando a fé não acabava. As determinações do Conselho de Trento lembraram as afirmações do apóstolo Paulo, que assinalou a exclusão de efeminados e de sodomitas do reino de Deus. Fecha aspas. Os exemplos de nosso passado colonial e o registro de práticas sociais menos antigas, senhores ministros, revelam o tratamento preconceituoso, excludente e discriminatório que tem sido dispensado à vivência homoerótica em nosso país. Vê-se daí que a questão da homossexualidade, desde os pródromos de nossa história, foi inicialmente tratada, como observa o professor Luiz Mott, num trabalho denominado Sodomia na Bahia, o amor que não ousava dizer o nome, fecha aspas. Mas foi essa questão da homossexualidade inicialmente tratada, dizia o professor Luiz Mott, sobre o signo da mais cruel das repressões, experimentando desde então, em sua abordagem pelo poder público, tratamentos normativos que jamais se despojaram da eiva do preconceito e da discriminação. Por isso é que se impõe proclamar, agora, mais do que nunca, que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual ou ainda em razão de sua identidade de gênero. Isso significa que também os homossexuais e também e igualmente os integrantes de toda comunidade LGBT têm o direito de receber a igual proteção das leis, a igual proteção do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer medida que exclua, que discrimine, que fornece, que aumente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão ou de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. E essa afirmação, senhores ministros, mais do que simples proclamação retórica, traduz a reconhecimento que emerge do quadro das liberdades públicas, de que o Estado não pode tolerar comportamentos nem formular prescrições normativas que provoquem, por efeito de seu conteúdo discriminatório, a exclusão jurídica de grupos minoritários ou não, que integram a comunhão nacional. Senhor presidente, talvez pudéssemos fazer um intervalo nesse momento, porque eu vou iniciar agora, na página 36, a leitura do item número 9, vale dizer, a violência contra os integrantes da comunidade LGBT. Vossa Excelência acaba de terminar o item 8º do voto e, então, no horário regimental e, pelo tempo regimental, suspendo a sessão.